E fala aí rapaziada, aqui é o Tiso, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagir ao vídeo Expulsei o Ronaldo da casa dos youtubers Do Sir Casio Ora ora, parece que fomos trollados Galera, quando vocês foram impedir react Não contem o que acontece no vídeo Não contem, perde a graça Perde a graça Ontem o Casio mal lançou esse vídeo, a galera já começou a pedir pra mim reagir Já começaram a comentar que eu fui trollado Que o Tretanil foi trollado Que todo mundo foi trollado Eu sei que foi trollado, então vamos ver o que eles vão falar Me ajeitar aqui na tela E gol Então é o canal boom agora? Brincando Bom pessoal Chegou a hora Nossa, esse problema na audição Como é que foi isso, será Casio? Não sei porquê Que filha da mãe E eu sou o Tiso Vocês estão a ver que eu estou aqui com o Ronaldo E o título não tem nada a ver com eu estar aqui com o Ronaldo na boa Ah, tu vai fazer um clickbait então? É, vai ser realmente... Ok Na verdade não é um clickbait Porque é uma trollagem Ok, é verdade Isso é uma trollagem A gente explicava Agora só vamos explicar o que que aconteceu e o que que foi tudo isso da treta toda no último vídeo que saiu aqui no canal Eu decidi que ia trollar o pessoal todo a acordá-los com esta buzina E depois chegou a parte onde eu acordei o Ronaldo Só que essa foi a única parte do vídeo que foi fake Porque é que foi fake, pessoal? Eu estou a aproveitar agora Porque só eu e o Ronaldo estamos em casa Neste momento não há ninguém em casa E eu estou a aproveitar para gravar esta parte de uma vez Deste vídeo complexo Então ninguém sabe Ficar direitinho, meu É complexo, é complexo É muito complexo É o seguinte Na última trollagem que o Ant fez Ninguém sabe da casa Toda a gente ajudou o Ant a trollar-me a mim Menos o Ronaldo E como o Ronaldo nunca foi incluído numa trollagem Eu decidi incluí-lo Só que de uma forma diferente Arranjei uma forma de poder trollar toda a gente da casa ao mesmo tempo E como é que eu consegui fazer isso? Através de criar uma treta dentro de casa Uma treta pra a gente conseguir convencer o pessoal Que a gente está brigando Eles trollaram os caras da casa, mano No vídeo anterior Foi fazer com que nós estivéssemos chateados Mas chateados mesmo de verdade A ponto do vídeo sair Caraca, velho, que complexo mesmo Comentaram muito por todo lado O caso é uma bosta O Ronaldo é uma bosta É, xingaram, galera Não precisavam No dia que saiu o vídeo Estava todo mundo comentando e falando Que tipo, meu Deus, eles estão brigados mesmo E eu e o caso A gente fez questão de não se falar mais também Pra continuar a atuação Os caras é esperto, mano Continuamos a brigar E pessoal, pra quem estava preocupado Se eu e o caso estava brigado Não, a gente não estava O caso sabe que eu tenho a impressibilidade auditiva Isso aqui não é... Na verdade... Fiz o vento Ainda assim é um pouco alto Mas não é o suficiente pra... Ah, ele tem então sensibilidade A galera falando que era mentira Que ele não tinha... Obviamente não aconteceu Porque eu fiz bastante longe, né? E a piada era O Casio ia me acordar E eu ia responder agressivamente Eu também não sou Eu não sou nenhum pouco agressivo Ele não é nada agressivo Nunca empurraria uma pessoa Por isso... E da forma como ele empurrou Também não era pra eu cair Eu atirei mesmo pro chão Pra parecer que foi muito agressivo Mesmo que a gente estava Imagina tudo aquilo A gente fala Desculpa aí Casio Desculpa aí Casio Eu te machuquei Eu te machuquei E depois o Casio Oh Ronaldo, desculpa Agora, uma coisa que eu vos queria dizer Desculpem a todos vocês Por vos ter feito passar por uma situação Que vocês acharam que era real Mas foi a única forma Que eu arranjei Juntamente com o Ronaldo Porque nós dois tivemos A pensar como podíamos trollar Toda a gente em casa Ele foi o único Que me ajudou nesta trollagem Pra toda a gente E como vocês viram neste título Eu vou expulsar o Ronaldo de casa Toda a gente acha Que eu estou muito brigado Com o Ronaldo Então eles... Agora estão entendendo Eles vão falar pra galera Que vai expulsar o Ronaldo Que o Ronaldo vai embora Agora estão entendendo Caralho, sou lerdo Eu confesso que eu vou meio que me sentir bem Porque o pessoal está preocupado comigo Exato Mas eu não quero nem nem chorar Não é bem que eu quero dizer É mais do tipo Ah, ok Mano, olha o meu cabelo Mas eu disse-vos, pessoal Eu disse-vos Que eu ia arranjar uma forma De me vingar de todos A criança, que me trolou Agora um deles E esta foi a forma Muito obrigado a todos vocês Desculpem mais uma vez E para todos aqueles Que ainda assim estão a achar Que nós dois estamos chateados Pessoal, eu conheço o Ronaldo desde 2014 Faz muito tempo já Faz muito tempo mesmo A gente mora junto, meu E moramos juntos Acham mesmo que alguém daqui da casa vai se chatear? Não tem, não tem isso O cara já convive, né? E agora, pessoal Se vocês gostaram desta ideia E acharam brutal tudo isto Que foi montado para fazermos Deixe o vosso ar Vamos bater uma meta de 150 mil Está quase batendo Mas a galera também deu uma Pequena hateada, né? A galera ficou meio brava Vai ser a maior talagem da casa Com certeza, meu Vamos esperar Que o pessoal todo chegue em casa Eu vou por uma câmera Nossa, não E vou chamá-los todos Vamos assistir, mano Foi muito esperto Foi muito esperto Eu não esperava, cara Será que não dá para ver? Muito vídeo no YouTube Os caras falam que vai deixar a câmera Num lugar escondido, né? Aí depois, sem querer Acaba filmando a própria câmera E a câmera está mó gigante, sabe? Aparecendo Mas acho que não dá para ver, não Respira Respira Concentra Vamos ver Venham cá Venham cá Venham todos Preciso falar com vocês Venham todos à sala Vamos ver, vamos ver Toma o meu cafezinho aqui, ó Porque sim, eu preciso falar Venham cá É uma série importante Eu sempre esqueço o nome daquele cara Que mora nova ali Malacueca Deixa, deixa Eu falo sempre errado, né, galera Desculpa Aquela falou que ele é bem engraçado também Eu vou ver aí no vídeo dele Vamo ver, vamo ver A reação do povo Mano Foi a trollagem do ano, mano Muito boa Não é pra chamar o Ronaldo Não é pra chamar o Ronaldo Por quê? É o seguinte Vocês sabem o que aconteceu Naquela trollagem Que eu fiz Não é que ele tenta falar Sobre a discussão Aquela discussão lá Da estreia Que o Ronaldo me bateu E o Rumi e o Canastras, né Vocês viram que durante Os dias seguintes Estive sempre a discutir com o Ronaldo E não sei o que O clima já mudou da sala Nesses dias Eu cheguei a uma conclusão A cara do pessoal, mano E fui falar com o Ronaldo Caraca Estive a falar com ele E ele vai embora de casa O quê? O quê? O que? Vai embora de casa? Como vai? Não, mas o quê? O que? Sim Caralara Parecendo aquele programa aí Tem que ter que no Brasil Caso de família Vocês procuram aí Mas eu não vou sair Não vai sair nada assim Não pode 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 sair nada assim Sim, mas poderia sair nada Não é que isso Mas vai sair de fora Vai-te embora para casa A gente entrou aqui Todos juntos Não pode sair nada Mas eu falei Mas eu falei com o Ronaldo E ele concordou Buf, o que? O que? Ele concordou que tanto que ele ainda vai embora ainda hoje O que? Ele tá a fazer as malas Ele tá a fazer as malas Daqui a nada já deixa Oh, o que ele fala? Oh, oh, Anta e Andaka Andaka, andaka Andaka Ah, que legal que todos Vão lá falar com ele Se vier aqui todos, todos temos um bote na matéria e não temos nada a ver com a vossa vestaria tipo, se vocês terem problemas vocês terem que resolver se eles vão vazar, eles vão vazar os todos se eles vão vazar, eles vão vazar também eu não gosto também eu não gosto de dizer nenhum o que é que você acha que o Ronaldo vai falar lá em cima por os caras? já estou a dizer que ele vai e nós ficamos aqui na boa não, claro que não nossa, não me ficou bravo, hein exatamente, nós viemos os sete mas não era para acontecerem este tipo de coisas é, ele já tinha feito a malinha mesmo muito boa a trollagem, velho muito bom muito bom, Casio nossa, genial o Casio e o Ronaldo, mano muito bom, velho tem que bater palmas pros caras tipo, eles não trollaram só a gente que tá assistindo, eles trollaram o que maluco da casa também nossa, Ronaldo dá um óculosinho do Ronaldo como assim, cara? como assim? como assim? já, já, já se está esperando o taxi, tá? já se está esperando o taxi não ri não, hein não ri não, hein puta, andamos a brincar com a sua mãe não, o que é que tu faz? puta, puta, puta como assim, puta o cara o cara queria ver a reação do Dark também podia estar na casa tem que ser o caralho tem que ser o caralho tem que ser o caralho não é não, não não nossa, o Ronaldo tá parecendo que tá de como que fala? não velório, né? tomou a cabeça baixa a democracia na casa acharam a câmera acharam a câmera que que é uma gopro mano a qualidade é menor ah foi o malacueca foi o malacueca que achou acabou com a brincadeira dos caras eu disse-vos que ia me vingar de toda a gente ah os caras foram abraçados ninguém nunca vai sair de casa pessoal ninguém nunca brigou nem nunca vamos brigar pessoal nós somos uma família aqui em casa pessoal somos a casa dos youtubers é tem rap disso da hora o objetivo concluído toda a gente cagou se ficaram todos chateados trolou a casa, trolou o youtube é uma mala fake não tem nada aqui não tem nada não tem nada ué como assim ah não da nem para abrir a mala muito bom boa trolagem conseguimos estão a ver pessoal a única pessoa que nunca foi trolada em casa foi o único que me ajudou a trolar toda a gente aqui espero que os caras não comecem a judiar do ronaldo agora na metadeira já foi uma boa trolagem não envolveu nada tipo de cusagem sabe só foi o sentimento mesmo da cara ficar triste porque ficou mais revoltado ali achei que foi o Nudo e o Ante que subiu lá correto e aí partirem o vídeo por todas as vossas redes sociais twitter, instagram, facebook mano uma polémica instalada por todo lado só para poder fazer a maior trolagem de todas na casa dos youtubers mais uma vez então para que vocês tenham gostado e até a próxima fiquem bem acabou cara mano que foi a maior trolagem que eles já fizeram cara tipo eles não trolaram só o pessoal da casa trolaram todo o youtube é treta news é teve canais também que fazem tipo notícias né de portugal também que falaram sobre a treta eu que fiz o react deve ter mais gente que deve ter feito o react também não sei e também caíram na treta mano não foi só acaso os caras trolaram o youtube inteiro não só o do portugal mas do brasil também do brasil maior trollagem do ano cara foi muito inteligente o caso e o ronaldo parabéns para os dois certeza que eles não veem react aqui mas parabéns para os dois aí mano que foda trolou de verdade fiquei sem reação meu canal de react e eu fiquei sem reação no último vídeo na hora eu não acreditei que vocês falaram nossa vai acontecer alguma coisa no final do vídeo eu falei bom vamos ver né ai na hora eu fiquei tipo caraca velho como assim mano treta ainda mais o ronaldo com o caso nada a ver né velho o cara que não trola ninguém foi o cara que fez a maior trollagem da casa mano muito bom muito bom eu queria que o dark tivesse junto também todo mundo só para ver a reação também do dark que eu acho que ele ia ficar meio assustadão igual o antes que já saiu correndo lá para ver para conversar com o ronaldo né muito boa muito da hora a atitude dos caras e isso mostra para a galera que fica falando nossa uma hora vai dar briga uma hora eles vão sair da casa galera eles são amigos essas trollagens não não fazem nem cosquinha na amizade dos caras sabe eles são amigos mas curti demais fiquei com um pouco de pena do caso porque a galera caiu hateando o caso demais no último vídeo muitos xingamentos eu acho que ele entendeu ele levou na zoeira porque ele queria que a galera acreditasse né mas teve muito xingamento teve quase 60 mil dislike no último vídeo a galera que xingou para caramba deve ter ficado carai mano caí no bait mais baitado do ano muito bom galera deixa eu ler os comentários aqui para ver o que a galera achou do vídeo beca oliveira até o treta news foi trollado é eu também fui trollado foi todo mundo trollado smurf bonito de ver que todos se apoiam muito na casa sim também foi uma mensagem que eles passaram também né querendo ou não acabou passando uma mensagem também bom galera esse aqui foi o react curti demais a trollagem eu não esperava eu até imaginei que esse vídeo fosse diferente eles só fossem conversar o ronaldo e o caso falando sobre a trollagem e acabar o vídeo pra mim era só isso não achei que eles iam trollar o pessoal da casa não achei que o pessoal da casa não estava sabendo disso sabe muito bom não esperava por isso espero que vocês tenham gostado do react se você gostou deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito segue esse sucesso na descrição snap twitter instagram confere que é muito importante e até o próximo vídeo tchau e cara esse cabelo de bosta olha isso acho que você deixar só o cabelo aqui no meio e deixar ele preto vai parecer o superman é tchau